E aí, Mike, é o Franklin, mano, eu estou seguindo o arquiteto. Ok, não se f***. Ok. Caraca, mano, essa roupa do Franklin é muito boa. Quer ver? Nossa, o cara é f***, mano, o Franklin, velho. Vamos lá, então. Ei, estúpido, você não pode estar aqui sem uma roupa. Sim, muito obrigado. Inscrevação do site, arquiteto no site. O que é que precisamos nos preocupar? A única coisa que estamos preocupados é você mudar de plano de novo. Tem sempre um escopo para melhorar, sempre é. Esses idiotas derramaram novas caixões no sul. Você está brincando? O caixão terminou lá, precisamos caixões no sul. Ah, não, drama. É um contrato de governo, não vamos pagar até a finalização. Eu não estou tomando por isso, pôr-se. Isso é um contrato de governo, ninguém está tomando por isso. Apenas o governo. É um contrato de governo, ninguém está tomando por isso, pôr-se. É um contrato de governo, ninguém está tomando por isso, pôr-se, 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 pôr-se. Eu estava tomando por isso, pôr-se, 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 pôr-se. Eu acho que eu devo apagar ele. Eu acho que não deve ter feito isso. É só esperar. Eu acho que não deve ter feito isso, pôr-se. Como me acharam aqui, cara? Eu acho que não deve ter feito isso, pôr-se. Eu acho que não deve ter feito isso, pôr-se. Eu acho que não deve ter feito isso, esse ponto é muito bom. É só tem que ter feito isso, pôr-se. Eu acho que não deve ter feito isso, pôr-se. Eu acho que quer ter feito isso, pôr-se. F*** me up with a dumper. It's a sick ride. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.